Alguma coisa pra comer nessa casa aqui? Fome? Ai, eu também, hein? A idade de filho cansa muito, mãe. Você já tá preparando alguma coisa pra gente comer? Ou eu cuido de você, ou eu cuido do seu filho, ou eu cuido das panelas. O que você quer que eu faça? Panelas? Eu vi panelas nessa casa. Significa que Du vai para a cozinha hoje. Não é? Vai ter comida. Eita! Até quando você vai ficar trazendo essa mulher aqui pra dentro de casa? Ela é voluntária. Essa menina ainda não foi embora porque ela está com fome. Ô Du, eu fiquei sabendo que você cozinha, que tem um tempero maravilhoso. Rola uma omeletinha pra gente? É muita falta de noção, né? É muita falta de noção. Pra mim não dá. Pra mim não dá, eu vou sair dessa casa. Você vai sair o quê? Vai ficar dando esse fã niquito? Vai fugir de novo? Vai ficar saindo e voltando? Porque você vai, você vai voltar. Pare com isso, Du. Não, aliás, não. Fala aqui pra mim. Fala aqui. Diga aí. Já tem outro Léo Escargot te iludindo aí fora, né? Você traz amante pra dentro de casa? Amante pra dentro de casa e fica falando de mim? Du, pelo amor de Deus, eu nunca gritei com você. Seu lar, honra a sua família. Gente, que palhaçada é essa? A casa virou uma bagunça, hein, pai? Bagunça? Que bagunça? Minha casa não tem bagunça, rapaz. Que isso? Se a gente quiser falar comigo... Du, pelo amor de Deus, pare. Acabou! 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 Eu vou pirar se eu continuar aqui. Acabou!